Olá, estamos na Quinta da Torre da Regaleira, em Sintra. A Fundação Cultura Sintra convida-o a visitar-nos. Acompanhem os nossos vídeos nas redes sociais. Ficamos à vossa espera e até breve. Encontramos-nos agora no Poço Iniciático da Quinta da Torre da Regaleira. Esta enigmática cenografia de jardim encontra-se situada na extrema superior dos jardins da Quinta da Regaleira. Mais concretamente, já no bosque da Quinta da Regaleira. Na verdade, trata-se de uma torre construída no interior da terra, com cerca de 27 metros em profundidade e um sistema de escadaria helicoidal, ao fundo, até à base. Da base do Poço Iniciático, começa um túnel artificial. Um túnel esse que se considera como um percurso labiríntico. Ao longo do túnel, várias propostas de caminho são apresentadas. O labirinto, na sua dimensão simbólica, é um probatório, tal como há vida, apresenta-nos o que é possível e o que é impossível. A saída correta do labirinto que se inicia no fundo do Poço Iniciático está primeiro virada ao lado oriental de Sintra, isto é, voltado para a luz, mas é também uma saída que obriga a uma travessia, a travessia de um lago, com uma cascata, mas a travessia feita, caminhando sobre as águas, através de 15 poldras, dispostas da seguinte forma. A primeira está colocada para o pé direito, a seguinte para o pé esquerdo. A este lugar atribui-se toda uma carga simbólica que corresponde ao arquétipo da iniciação. Portanto, pressupõe uma etapa de mudança de condição na vida, na existência. Naturalmente, implica também um processo simbólico de morte e renascimento. A entrada do Poço Iniciático está voltada ao lado norte de Sintra, por ser exatamente o lado norte, aquele que menos luz recebe. Então, em jeito de conclusão, poderá-se dizer que a viagem iniciática com a qual se associa ao Poço Iniciático começa na sombra do bosque. Entramos no Poço vindos de norte com menos luz para fazer a descida, que corresponde ao mesmo tempo à descida ao interior de nós próprios, a um autoconhecimento, ao conhecimento das paixões da alma, mas acaba por ser também, fisicamente, a descida ao ventre da Mãe Terra. O fundo do Poço Iniciático está preenchido, pavimento em pedra mármore de várias tonalidades, onde se destaca, claramente, uma estrela com oito pontas, a uma rosa dos ventos, portanto, conferindo com a bússola a saída para o labirinto, ela está rigorosamente exposta, então, ao oriente. É uma viagem das trevas para a luz, da morte para o renascimento. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL